E aí, tudo bem? Alexandre Nogueira mais uma vez com você. E hoje pra gente falar um pouquinho sobre quando passa de pessoa física pra pessoa jurídica no Mercado Livre, se eu sou obrigado a tirar nota ou não pelo sistema. Fica comigo aí nos próximos minutos. Bom, antes de mais nada, se inscreve no canal, ativa o sininho se você estiver assistindo no YouTube, tá certo? Deixa o seu like aí, como sempre, por favor. E ao mesmo tempo, se você estiver no Instagram, já segue aí, já compartilha com alguém que tem que ver efetivamente e deixa o seu curtir aqui nesse vídeo. Mas essa é uma pergunta que acontece com muita frequência quando a gente abre os cards de perguntas lá no Instagram. Se você não nos acompanha no Instagram, aqui embaixo do vídeo do YouTube tem o nosso link pro Instagram, porque a gente solta praticamente duas vezes por semana cards pra você perguntar o que você quiser e a gente tirar a sua dúvida, tá? Então, vamos lá falar um pouquinho sobre isso. Pela regra do Mercado Livre, quando eu atinjo 12 mil reais de faturamento ali, né? 12 mil e poucos reais de faturamento, eu tenho que, na média, isso me daria a condição de ter a medalha. Pra ter a medalha, eu tenho que informar efetivamente os dados fiscais de uma empresa. Pode ser ela MEI ou não, ou dali pra cima, né? Não tem problema nenhum. Agora, o que muita gente pergunta é se você tem que tirar a nota fiscal. Não, não necessariamente você vai ser obrigado a tirar nota fiscal desse produto pelo Mercado Livre, tá certo? Eu não tô aqui falando de regras fiscais do governo, porque isso não me interessa trazer nesse vídeo. Procura o seu contador, procura o especialista e etc. O que eu tô te falando é que, pelo Mercado Livre, hoje ele não obriga, só por inserir a nota, os dados fiscais de uma empresa, a emitir nota fiscal do seu produto. Agora, Ale, eu entrei no Fulfillment, eu entrei no Coletas, aí sim, você é obrigado a emitir 100% de nota fiscal. Não estou concordando ou discordando com a regra, não tô aqui nem pra falar sobre isso, tô aqui realmente só pra tirar essa dúvida. Sim, informar os dados fiscais vão fazer com que você possa ganhar a sua medalha e você atinja a medalha e não, você não é obrigado hoje só por informar os seus dados fiscais a emitir nota fiscal dentro do Mercado Livre, tá certo? Então, trazendo a regra pura e simples, ela é essa e como diz, esqueci quem fala lá, mas a regra é clara e a regra é essa, tá certo? Então, não precisa emitir nota fiscal só por inserir os seus dados fiscais de uma empresa dentro da sua conta. Agora, os dados fiscais têm que ser atrelados ao dono da conta? Sim, tá? Ale, mas o meu amigo Manjubinha conseguiu fazer, tá? O Manjubinha se conseguiu, conseguiu num critério de exceção. Aqui eu só trago a regra, exceção quem trata é o Mercado Livre diretamente com a pessoa que ele vai abrir exceção. A gente não vive de exceção, a gente vive do que é a regra, tá certo? Então, na regra, a regra é essa. Um grande abraço pra você e até mais. Valeu!